Já está chovendo aqui, mas pelo menos a gente não tá com fome, então está tranquilo. Começamos bem, hein? Ó, escutei alguma coisa pra cá, já vou em direção ali, estamos com o nosso Rex, filhotinho, correndo em direção a já um futuro alimento, possivelmente. Se bem que o que tá gritando agora me parece um galimimos adulto, então fica complicado, é capaz dele eliminar a gente. Se quiser sim, mano. Mas pode ser que tenha alguma manada com filhote, então, sei lá, vai que a gente consegue dar aquele ataque surpresa. Ah não, tem um filhote de galimimos aqui, ele passou aqui atrás, vambora, vamos ver se eu pego. Ali, ele não me viu, beleza, correndo aqui, vou ficar cansado, vou deitar. O bom é que ele demora pra recuperar, então a gente tem uma vantagem. Olha, ele tá ali, ó, ó, voltou, tá indo pra lá agora, ele não viu. Ele tá procurando aquele grito de galimimos adulto que tinha antes. Deixa eu ver... Correu pra cá, eu acho. Ele tá dando volta aqui? Alguns momentos depois... Ah, eu não acredito que eu perdi ele. E o problema é que não dá pra farejar. Na moral, eu fiquei bolado, sério mesmo. Eu perdi a oportunidade de caçar o galimimos filhote. Ele escapou da gente. Eu não consigo mais localizá-lo porque tá chovendo e não tem como farejar. E tem muito mato aqui em volta. Então eu vou seguir aqui em direção ao grito do galimimos adulto. Pode ser que eu encontre ele no caminho, se ele estiver indo pra lá, né? Não sei. Eu acho que eu localizei um filhote de Indoraptor. Sério mesmo. Eu vi ele por aqui, ó. Embaixo da árvore. Bom, a gente não vai conseguir um galimimos, mas pelo menos esse filhotinho aí de Indoraptor. Lá tem o Ava. Aqui, galera. Ali, ó. Tá indo pra lá. Vamos pegar, vamos pegar. Vambora, é agora. Ele não viu. Aqui, 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 aqui. Aí, consegui. Ah, não. Vem, 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 vem. Aí, vou eliminar. Nossa, ele me driblou. Correu pra cá. Vou aproveitar que, pelo que parece, ele tá cansado. Nossa, ele foi atrás do Ava Ceratops. Aí, eu aproveitei, né? Não dá pra vacilar. Aqui. Mordi? Não, ele correu. Nossa, eu vou ficar cansado. Mas eu acho que eu pego ele, galera. Eu acho que eu pego ele. Aqui, ó. Aí. Aí. Eliminei. Consegui. Nossa, desculpa aí, filhotinho do Indoraptor, mas tive que caçá-lo. Já tava começando a ficar com fome. Não conseguimos o galimimos, mas pelo menos esse filhote do Indoraptor serviu. Rapaz, olha o que eu encontrei aqui, ó. Tem um parasauro atrás de mim. Ele tá me seguindo aqui. Não sei o que ele quer. Eu acabei indo um pouco mais pra frente pra ver se eu localizava alguma coisa. E ele tá atrás de mim aqui, esse parasauro. Sai fora, bicho. Eu tô perdido agora. Onde é que tá a minha carcaça? Eu subi ali pra dar uma olhada porque eu escutei um barulho. E aí eu voltei... Ué? Tá bom, né? Bom, eu acho que a carcaça tá por aqui. Ele tá paradaço ali agora. Eu não sei o que ele quer. Infelizmente, eu acabei perdendo a minha carcaça, mas ela tá bem aqui perto. Era por aqui. Mas antes, deixa eu chegar próximo daquele para que sumiu. Fantasma, maluco. Que isso? Assombração do parasaurolofos. Já estamos na fase da noite agora. Parou, deixa eu ver também o que é muito bom. E cheguei no pântano. Infelizmente, sedento de fome. Então a gente vai ter que procurar qualquer coisa agora. Carcassinha, piscitá, corodromeus, filhote, qualquer coisa. Não consegui encontrar aquele filhotinho. Então eu tive que sair procurando alguma coisa. E aí parou de chover. E agora a gente tem uma leve vantagem em relação à procura. Parece que temos uma carcassinha logo à frente. O que é muito bom pra gente. Eu só tenho que tomar cuidado aqui pra não ser atacado. E olha só, o legal é que eu cheguei aqui sem olhar pro lado. Mas eu tenho que comer porque eu tô faminto. Logo à frente também tem um laguinho. A gente pode, de repente, tomar uma água lá. Ih, acabou aqui. Ok, vamos seguir pra cá. Pelo menos a gente conseguiu se restabelecer um pouquinho. Agora eu tô aliviado. Será que tem algum dinossauro por aqui? Claro que tem uma carcaça ali, né? Tinha uma carcaça meio em decomposição já. Ó. Escutei algo aqui pro lado. Eu acho que era a Velociraptor. Tá, vamos seguindo aqui. Parejar mais uma vez. Ó. Tem mais uma carcaça lá. Aqui tá a carcaça. Cheguei nela, beleza. Pronto. Mais um pra gente devorar. A gente come e volta lá pra cima. Ô, na moral, tô ficando com medo mesmo. Tô vendo cheio de carcaça pra lá e pra cá. E, tipo, nada em volta. Nada protegendo. O problema desse laguinho aqui é que ele é meio que totalmente aberto. Eu não sei o que pode ter, mas vou ter que chegar porque tô precisando. Tá, beleza. Nenhum barulho também, além de um Ava Ceratops que eu escutei. Olhando aqui, ó. Ok. Beleza. Vambora. Vamos sair daqui e correr já seguindo viagem. Beleza, galera? Minha nossa senhora. Meu Deus. Eu ia falar que... Ele já tá de dia e eu tô falecendo aqui, precisando gentilmente tomar água. E acabou de aparecer. E surgiu na nossa frente um Baryonyx. Quase que o meu coração sai pela boca. Ele tava indo em direção ao laguinho, que é justamente o lago que eu tava indo. Nossa, e agora? Eu vou ter que ir pra lá, galera. Não tem o que fazer. Eu vou falecer de sede. Não tem mais nada aqui, ó. Passou alguma coisa do meu lado e eu nem vi também. Fiquei ali deitado, esperando a noite passar, já que infelizmente... Olha só onde ele tá. Nossa, tem dois Baryonyx ali. Tá. E, peraí, eu acabei fazendo a volta. Maluco, eu vou ser capturado por aqueles Baryonyx. Não tem o que fazer. Será que eu consigo chegar no pântano? Aí eu passo pelos bares. E aqui é justamente o local que eu tava tomando água. Eu dei uma volta inteira, maluco. Eu achei que... Eu achei que... Ah, tá louco. Peraí, eu tive uma ideia. Eu vou gritar aqui, ó. É arriscado. Eu vou gritar. Nossa, o Baryonyx me viu. Eu acho que o Bary me viu. Eu ia gritar pra chamar a atenção deles e correr pro outro lado. Só que eu acho que eles me viram... Não, eu vou falecer... Não. Vou tentar, galera. Vou tentar. Vai ter que ser assim. Por favor, que eles não me ataquem. Ó. E eu... Peraí, tem um... Tem um Indoraptor ali, ó. Manda a mesa... Não, por favor. Não, 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 não. Passou pelo lado? Ué? É isso? Beleza, então, né? Vamos tomar água. Caraca, eu achei que ele tava vindo reto pra me eliminar. Na moral. E tem um Indoraptor dormindo aqui. Poderia caçar o Indoraptor, mas como eles foram generosos com a gente, eu não vou fazer isso. Nossa, olha só quem apareceu aqui. E aí, tudo bem? Eu tava prestando atenção em outro lado. Socorro. Não, 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 não. Ai, beleza. Tá. Aí, ó. Eu tô... Eu tô faminto. Por favor, caçem alguma coisa pra mim. Nossa, tô começando a dançar aqui, ó. Nada. Beleza? Eu achei que eles eram super vilanescos. Mas, no final das contas, eles se provaram apenas bondosos e dançarinos. Principalmente dançarinos, né? Dançaram bem, de fato. Eu vou tentar caçar alguma coisa, sério. Vou ter que deixar esse Indoraptor aí, porque é capaz de me eliminarem. E eu também não vou caçar, porque eles estão, sei lá, de brotheragem ali com o Indoraptor. Então, vamos deixar ele ali. Se eu atacar, eu vou ser devorado também, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Acabei chegando aqui no local mais movimentado dessa ilha, que é o centro. Tem ali um Tiranossauro Rex e também um Scorpius. Eu acho que era um Scorpius. Bem ali na frente. Cheio aqui dos híbridos. Temos Indoraptores também. E, opa, será que tem uma carcaça aqui na frente? Vamos ver. Ó, o Walu tá ali. Ele pode querer me caçar. Vou gritar socorro aqui, não sou bobo. Já vou chegar perto aqui do Tiranossauro. Mandei amizade aqui pro Tiranossauro. Ali tem um Indominus com uma carcassinha. E um Scorpius Rex ali, de fato. Espera aí que eu vou pegar um pouco da carcaça aqui, ó. Hehehe, nem viu, né, Indominus? Tá dormindo aí? Quem diria, né? Scorpius e Indominus. E, rapaz, olhou pra mim. Opa, opa, opa. Mandei aqui socorro. Ó, mandou amizade. Posso comer? É, Indominus bonzinha. Vamos lá, então. Aí a gente come, termina a carcaça e ela me elimina. É bem típico de Indominus. É isso mesmo. Ih, rapaz, se levantou. Ai, ai, ai. Corre, corre, corre. Mandou ameaça pra mim. Ah. Deixou eu comer um pouco e ficou por isso. Ó, tem mais uma carcaça aqui. Nossa, um Camarassauro. Eu tô devorando todas as carcaças que eu vejo pela frente. Opa, atirar no Sarmão do Ombro Unido. Aí, valeu, falou. Vamos sair daqui. Cheio de Indoraptor também. E, bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Foi uma aventura muito sinistra, ao qual a gente conseguiu sair vivo. Eu acho que não totalmente, porque tá vindo aqui. Ô, qual é? Ó. Mandei amizade. Ah, não. Calma. Não, por favor. E o pior é que eu tô ferido. Não. Ai, ai, ai. Eu achei que ia sair vivo, velho. Ah, mandou amizade também. Beleza. Acho que é isso. Tá, vambora. Maluco, quase rolou uma batalha aqui entre Indoraptor versus Filhote de Tiranossauro. Com certeza eu ia levar uma surra. Mas conseguimos sobreviver. Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham realmente se divertido. E valeu a todos os membros oficiais aí do canal. Muito obrigado. Tá aparecendo aí na tela. Caso você queira ser também, é só seguir o que diz na descrição. É um tópico fixo mesmo. Valeu. Até mais e tchau. Abraço a todos também. Obrigado. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho